Hoje eu quero dar as boas-vindas a um novo parceiro aqui do Feminíssima. E gente, esse parceiro é um presente que o Feminíssima tá dando pra vocês nesse final de ano. Eu estou aqui com a Rosana, da Corban Planejados. Rosana, super bem-vinda aqui comigo. E eu quero primeiro apresentar a Rosana. A Rosana já é uma amiga minha de muitos anos. Eu já conheço a Rosana há muitos anos, conheço o trabalho dela e eu adoro trazer aqui no programa pessoas que eu conheço e que eu posso dizer, não, assinar aí embaixo e dizer, vale a pena. Gente, quando eu me mudei, vocês sabem que eu saí de um apartamento, vim pra uma casa. A gente quando tá na função da mudança é muito gasto. E eu vim pra uma casa que já tinha uma cozinha montada, uma cozinha antiga já, mas assim com... era um produto muito bom. E eu queria aproveitar aquela cozinha, mas dar uma atualizada. O que que eu fiz? Eu chamei a Rô. Que esse é um grande diferencial do trabalho de vocês, não é, Rô? Sabe que quando eu gravo minhas receitas, as pessoas elogiam um monte na cozinha. E eu só atualizei a minha cozinha trocando as portas da cozinha. Vocês fazem esse tipo de trabalho, não é, Rô? Que é dar uma atualizada, dar um tapa no visual, dar uma modernizada em cozinhas, banheiros, armários de quarto, apenas trocando o... aquilo que aparece, não é, quando o móvel tá bom. Me explica um pouquinho esse trabalho de vocês. Sim. O que que acontece, Carmen? Às vezes, né, que é o teu caso, tu tinha uma cozinha, né, que a estrutura dela tava super boa. E que eu não queria gastar muito naquele momento. Que tu não queria gastar muito e também não havia necessidade, né? Claro. A caixaria da tua cozinha estava boa. Então, o que que tu queria? Tu queria como tava de casa nova, queria se sentir num ambiente novo. Claro. Então, tu queria uma coisa assim, talvez mais atual ou um sonho antigo. Se eu quero ter uma casa, então eu quero um outro estilo de cozinha. Então, aí veio a a ideia de trocar as portas, né? Sim. Daí entrou a Rô na minha vida. A Rô já entrou muito antes na minha vida. Ela veio aqui e me deu a solução, não é, Rô? Sim, porque assim, como a gente também é consumidor, né? Claro. Acho que a gente tem que respeitar esse lado, assim, dou o cliente. Sem dúvida. Às vezes ele até quer gastar, mas às vezes ele não quer ter, ficar aquele tempo que a marcenaria fica. É, eu ia entrar nisso agora. 60, 90 dias pra entregar o móvel. Rô, diz quantos dias tu levou pra colocar a minha porta e eu ver minha cozinha pronta? Em um dia a gente faz o trabalho. A gente vem, né? Traz as portas ali, só faz a troca. Se há necessidade de trocar ferragens, a gente troca. Às vezes pode estar uma porta batendo, uma gaveta enterrando. Sim, vocês fazem todo aquele ajuste necessário, não é? Isso tudo a gente faz. Se precisar incluir algum armário, se precisar remover algum armário, isso tudo a gente faz. Às vezes o armário é pequeno, o cliente dá uma alongada. Claro. Dá pra colocar uns nichos abertos, colocar iluminação. Não, e tem assim, ó, gente, é um leque de opções, assim, enorme. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um armário embutido no meu quarto, que futuramente, como esse armário também já era da casa, futuramente eu vou querer botar umas portas de correr de espelho. E isso é possível chamando a Rô e a equipe dela. Aliás, quem vai na casa da gente, eu tava dizendo pra Rô, que o trabalho da Corban é como se a gente estivesse numa cidade de interior, onde todo mundo se conhece. Porque a Rô que vai, faz a negociação ali na hora, já combina tudo com o cliente, não é, Rô? Isso. E em tempo recorde, em tempo recorde, ela deixa a casa da gente pronta. Isso quer dizer que pro Natal ainda dá tempo de fazer alguma coisa, não é, Rô? Sim, com certeza. E outra coisa que nós estávamos falando também, que eu acho que é importante nós passarmos pra vocês nesse nosso primeiro encontro com a Corban, é que isso significa 30% do valor de um móvel que tu vai fazer ele inteiro, não é? Porque vocês vão fazer um reaproveitamento desse móvel do cliente, não é, Rô? Sim, porque isso assim, reduz custo não somente no móvel novo, mas se tu tem uma cozinha, tu vai ter que tirar ela da lita, vai ter que ter o descarte, vai ter sujeira, vai ter granito, que a gente consegue também dar uma repaginada no granito, né? Então isso tudo... Rô, outra coisa que eu acho que é importante, hoje em dia a gente não quer botar qualquer pessoa dentro de casa, não é? A gente sabe também que o próprio marceneiro que trabalhou na sua porta, no seu móvel, é ele que vai fazer a colocação. Não é uma outra pessoa, isso é super importante falar, não é? Sim, a pessoa que vai fazer a medição, na verdade a confirmação de medidas, é o mesmo marceneiro que vai produzir, que é o mesmo que vai retornar, como um auxiliar, né? Pra fazer a instalação. Vocês atendem também no litoral, Rô? Atendemos. É, isso é importante falar, porque a gente tem uma audiência muito boa no litoral, Então quer dar aquela repaginada com muita economia e com muito bom gosto? Chama a Corban, que a Rô vai direto, pessoalmente, na sua casa. Rô, super bem-vinda, semana que vem a gente mostra mais, né? Isso. Tá? Então semana que vem mais Corban planejados pra vocês, mas não espera, ó. Liga e já marca a sua hora que a Rô vai lhe visitar. Liga e já marca a sua hora que a Rô vai lhe visitar.